Eu nunca assisti o Caso de Família, nem quando eu fazia, nem quando eu deixei de fazer. A pessoa tá estouradíssima, né, Suzy? E estourada, estourada, eu tive a vida inteira, desde nova, muito estourada. Alguma famosa que você já vestiu, alguma delas, prechichou no valor do modelo achando caro? Ah, muitas. Gente, gente como a gente. Muitas, inúmeras. Quase todas. Meu corpo, é, meu corpo. Você também tem uma raba, todo mundo que tá vendo aqui, a gente tem uma, e aí? E eu gritava lá de cima, seu perneta, pica da puta. É, foi uma cor horrorosa, horrorosa. Ordinária. Mulherzinha. Ordinária. Eu tô me sentindo o Gustavo Lima fazendo a live. Era o melhor emprego do mundo. Eu sempre tirei. Era foda. Era uma delícia. A minha carreira é a minha vida. Pô, eu fiz muito ciúme bom, cara. Tava ali enfrentando uma doença que tinha se agravado realmente, de fato. Tava com 5% de visão. Eu sou hipocondríaco. Teve uma notícia na China, eu já me tranquei em casa. A Bethany não manda áudio, mas manda aquela carinha que faz aquele vestim assim com o coração. Entendeu? E quando ela tava indo embora, eu falei, Ebi, eu sou a Nair do Twitter. Ela virou pra trás, olhou pra mim com um sorriso de orelha a orelha e falou, Nair, quanta saudade. Olha, gente, desculpa aí a simplicidade do trás, mas era o que tinha hoje. Eu não sou drag, eu sou mulher mesmo. Queria que você soubesse que eu sou chochota. Você só chama gente famosa, que eu passo por me sentir lá famosa, tá, amor? Obrigado. Eu sou da época da datilografia, meu amor. Sabe o que eu sou bem parecida com Juliana Paz, irmãs, gêmeas? É o que tem pra hoje, né, gente? Parece que eu tomo paraíso, né? Ah, eu também tô me sentindo muito chique, viu? Porque eu acompanho seus vídeos já no YouTube, já assisti vários deles. Amo, inclusive, acho incrível esse projeto com as drags, acho muito importante. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou todo dia aqui. Eu tenho tudo que eu sou. Eu tenho um apartamento, eu tenho um sítio, foi essa peruca e foi as minhas chances que me deram. O gênero não tem nada a ver com a arte. A arte, ela é expressada por quem quiser expressá-la. Eu já vi uns filmes assim, já vi uns filmes assim. Ah, isso é que tu viu os seus vídeos? Não, meu filho, eu vi o Sessão da Tarde. Ah, tá. Ah, tá. Ah, como tem no sítio. Vejam isso. Vejam isso. Vejam isso. Eu sou travesti. Vale tudo, de fato, pela exclusiva? Jornalismo de celebridade é muito mais do que fofó. Ela é celebridade, então ela é notícia e sinto muito se ela não entende o papel da imprensa. Não vai ter mais um discurso global, se for dizer assim, aquele elenco maravilhoso. O Big Brother é um programa para exibir essas questões escrotas e para a gente se divertir com essas questões escrotas. No que eu abro a porta do banheiro, Xuxa estava parada na porta do banheiro para ser a próxima a usar o banheiro. E eles realmente esperavam que eles fossem repetir o sucesso dos 10 mandamentos com o Apocalipse e não aconteceu, foi um grande fiasco. Me irrita esse negócio de querer que a pessoa chore, sabe? Eu odeio isso, programa que não esconde, que está ali para te fazer chorar. Tem um cara com o cabelo a caju falando, ok, ok, a cada 5 segundos, ok, ok. E o programa está lá no ar, 20 anos. Anitta, 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 aquela moça. O contrário da vida não é a morte como um fenômeno biológico, fisiológico. O contrário da vida é o desencanto. Você tem uma sociedade que está acostumada com a escravidão, mal acostumada com a escravidão, no Brasil desde 1550 no mínimo. Faltam referências inspiradoras humanistas, apegadas à dignidade humana, com sensibilidade social. A terra está passando por um momento de transição muito profunda. E a gente precisa estar forte e espiritualmente equilibrado para poder lidar com isso. Pulana é a maior cantora do Brasil. Não sei quem é a maior cantora do Brasil. Essa época acabou, gente. Os grandes empresários estão pedindo ajuda financeira, enquanto os pequenos empreendedores estão aqui, passando dificuldade. 5 milhões de crianças e pessoas que não têm o nome do pai em seus registros. Só que imagina o quanto mais de pessoas que têm um pai no registro, às vezes dentro de casa e ele também não é presente. Um jornal pode colocar para ter voz uma pessoa que desinforma, que espalha mentira, que espalha ódio, que polariza. Demonizar os artistas, demonizar os jornalistas. Isso é um projeto, isso é pensado, isso não é do nada. A gente vê muito artista que fica em cima do muro porque está mais preocupado com a conta bancária, com a campanha publicitária que está fazendo. Eu vejo muitos colegas que não querem tomar partido, não querem se envolver. Eu fico puto pra caralho pelo meu amigo que é artista que não fala nada e fica só quieto, observando. Eu fico puto com isso. Porque isso, para mim, é corroborar com tudo que está errado. Tudo é um tempo, né? Lavar a casa é um tempo, cozinhar é um tempo, lavar roupa é um tempo, pegar as plantas é um tempo. Então não tem sobrado muito tempo, não, cara. Ferramenta básica de sobrevivência na internet é a gente falar uma coisa, ser mal interpretado e ter a possibilidade de dizer, epa, 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 eu não quis dizer isso. Eu acho que é disso que a gente vai salvar, assim, da nossa mão estendida, chegando próximo até o nosso semelhante que está do lado, assim. Eu acredito na rapaziada, eu acredito no amanhã, eu acho que amanhã será um lindo dia, eu acho que amanhã vai ser outro dia e nós temos que estar prontos para esse novo dia. E as pessoas precisam, de fato, abraçar a política, saber que tudo é política, absolutamente tudo é política e saber lutar pelos direitos. Não protestar e calar diante de tudo que vem acontecendo, realmente isso é inaceitável. Esse realmente é o chamado silêncio ensurdecedor e que é inadmissível. Augusto, na tua visão, a partir da tua experiência, o presidente já deu, já cometeu algum crime de responsabilidade que poderia servir de base para um processo de impeachment? Sim, vários, vários. Crimes de responsabilidade ele já cometeu vários. Qual é o custo de você manter o Bolsonaro e qual é o custo efetivo que você tem de retirá-lo, né? Eu acho que é um custo muito alto em mantê-lo e um custo muito baixo em retirá-lo. Os resultados que nos surpreendem e que nos desagradam e que nos surpreendem desagradavelmente, como, por exemplo, a eleição do Bolsonaro, devem nos ensinar. Vou aqui te fazer uma confidência sem ser ofensivo. Você acha que o mais simpaticão é o Temer, com aquela pinta de mordomo de filme de terror? Não é a Dilma com aquele humor dela ou é o Lula? É o Lula! A cobertura da imprensa brasileira sobre a Operação Lava Jato, que tira o Lula da eleição, é um dos maiores vexames, constitui os maiores vexames da história do jornalismo no país. Por quê? Porque não foi jornalismo, foi propaganda. O antipetismo foi uma coisa nefasta que houve no Brasil. A gente está vivendo uma esquerda artesanal e a gente tem uma extrema direita industrial. Tem muita gente da esquerda que fala assim, não, direita é tudo fascista, direita é tudo... Amigo, se você está falando isso, você também é uma pessoa intolerante, porque dentro da democracia vai existir o campo da direita. Eu acredito muito que tem muita gente fascista, sim, que tenha votado nesse projeto de poder que está aí porque é fascista. Mas eu também acho que desses 57 milhões que votaram no Bolsonaro, muita gente não é. Uma live como essa que você está fazendo é muito importante, porque eu acho que a gente tem que ver onde estão, a gente tem que mapear onde estão os nossos aliados. Quando o Bolsonaro se candidatou, a gente já falou, quem se posicionou desde aquela época, já falou de várias coisas muito erradas e muito graves que o Bolsonaro fez em 27 anos como deputado. Não é um presidente que pensa na nação, num projeto de nação. Ele pensa em manter aquele grupo que faz ele chegar ao poder, porque eles sabem que eles não têm o Brasil. É muito da tradição da política brasileira fazer sangrar, deixar sangrar, deixar se esvair para que aí apareça uma figura. E a gente tem que entender que quem começou a nossa luta foi a Marshall P. Johnson e a Silvia Rivera, que eram duas travestis, sendo uma dela negra, drag queen, soropositivo e bissexual. Tenha orgulho de ser lésbica, de ser travesti, de ser homem trans, de ser bissexual, de ser gay, de ser queer, de ser. Tenha orgulho de ser o que você é. Quem construiu o racismo não foram pessoas negras. Quem criou os discursos de inferioridade ou supremacia branca não foram os negros, foram pessoas brancas. Então, ocasionalmente, as pessoas têm, sim, que discursar conta. Eu acho que é preciso votar em quem, sendo LGBT, tem que votar em quem tem proposta para as pessoas LGBTs, de afirmação de direitos, de cidadania, de reconhecimento. A gente tende a não dar nome a essas coisas, a colocar outros nomes para dizer, para não mencionar o racismo. Eu sou feminista de defender a mulher, de fazer com que a mulher seja companheira da outra mulher, você entendeu? Esteja do lado da mulher. Chega travesti no posto de saúde, querendo, sei lá, pegar um remédio para pressão, tratar uma alergia, eles já vão enfiando medicação, teste para HIV ou preservativo, achando que só existe saúde sexual para elas. Não ligo de ser feminino, não ligo de falar sobre a minha sexualidade, não ligo de dizer que eu sou bicha, porque eu sei o quanto que isso é importante para quem está vendo, para quem está precisando de um referencial e para aquele que está a um ponto de se matar. Piadas com gordos, piadas com pretos, piadas com afeminados, vindo de pessoas que são gordas, pretas, afeminadas. Então, assim, a gente está só reproduzindo uma coisa que, assim, já deu. Por que é tão importante a gente falar, quando a gente fala assim de um homem, a gente fala assim, essa pessoa é um homem cis. Por quê? Porque toda vez que a gente vai falar de um homem trans, a gente fala que essa pessoa é trans. Por que a gente não fala que a outra pessoa é cis? Por quê? Porque na nossa cabeça, o normal é ser homem cis. Então, a gente não precisa falar o que é normal. Não tem outra maneira de desconstruir a mentalidade preconceituosa, equivocada, estereotipada, estigmatizada, minimizada que as pessoas têm a respeito, principalmente da escola pública, se essa transformação não começa da escola pública. Eu não quero ver empresas que apoiam a falta LGBT, mas estão sofrendo processos por racismo, ou abusando dos seus funcionários, ou tem casos de assédio e não tem um programa para combater o assédio. Perder privilégios não quer dizer que você vai ser prejudicado. Pelo contrário, você apenas vai estar nas mesmas condições que os outros. Ninguém quer tirar o seu carro, a sua casa, ninguém quer tirar o seu emprego. As pessoas só querem ter as mesmas condições para viver. Porque esse lance também da gente ficar explicando o que é racismo já deu, né? Eu adoro falar com você. Acho que as nossas conversas fluem porque dá muita diferença quando a pessoa que te entrevista rola uma empatia. Eu adoro o teu jeito de conversar. Quero te dizer que eu dei uma depenada no teu canal do YouTube, virei teu fã. Você é um grande comunicador. Muito sucesso, muito, Marilu. Muito sucesso para você. Você é de uma aura, de uma iluminação. A tua voz é agradável, o teu sorriso é lindo. Muita luz. Você é uma pessoa tão interessante, uma pessoa importante. Eu gosto do seu conteúdo. Então, assim, não podia negar. Mesmo odiando lives, veio por carinho a você. Fica com esse guri aqui, que ele é muito bom. Acompanho o Murilo, o canal do Murilo, as entrevistas dele. Tipo, é tudo muito foda, de muito bom gosto. E eu fico muito feliz em estar sempre participando. Fica com esse guri.